E aí pessoal, tudo bem? Vamos responder uma dúvida do Diego de Lima aqui rapidíssimo, rapidíssimo. Agradeçam aí o Ailton porque a gravação desse vídeo vai pegar um pedacinho da aula dele. E parem de me oferecer dinheiro, pelo amor de Deus, esse negócio de patrocinar vídeo, para, para. Já falei sobre isso a respeito anteriormente e vou voltar a falar sobre isso quando for falar sobre a consultoria aí do streamer. Enfim, vamos direto ao assunto. Pronto, vocês estão todos revoltados aí com o buff da Shai, achando que é a coisa mais injusta do mundo, achando que isso é uma técnica da empresa para vender pergaminho de transferência de XP e essas coisas. Antes de vocês acharem que isso daqui é pay to win, isso daqui ele está dando uma leve amenizada na pay to win, existe que nós já temos, nós já temos. Quer você aceite, quer não, quem gasta tem benefícios e esses benefícios eles não são poucos, não são poucos. Então vamos parar para pensar de quantas formas pay to win você pode otimizar a XP da sua life skill aí. Vamos supor que você tenha 5 patches no tier 4. Com 5 patches no tier 4 você já tem 20% de XP a mais. Vamos supor que todos eles, porque está muito em voga aí o XP da coleta, vamos supor que todos eles pegam o XP de coleta, aquele buffzinho. Não tem? Todo patch tem um atributo, então vamos supor que todos os seus 5 patches por RNG, por sorte, por seleção natural, você consiga, artificial, né? Por seleção artificial, na hora de enchantar aí, na hora de cruzá-los, você ficou com 5 patches de coleta. Então você já vai ter mais 25%. Vamos supor que você jogue com pacote econômico, temos 30%. Há teorias de que esses 30% se aplicam sobre todos os outros, não sabemos, não sei. E agora o último livro de vida, que é o item mais pay to win e talvez o mais roubado e que não precisava existir, mas que está aí, então vamos brigar acerca dele. 125%, isso é coisa pra caramba, tá? É justo que isso daqui seja tão menor do que isso daqui? Lembre-se que o patch você compra uma vez e é pro resto da vida, você nunca mais vai gastar. E esse livro de vida você vai ter que ficar renovando a cada 15 dias, cada 15 dias. Então ele é roubado mesmo, porque ele demanda um investimento constante aí da sua parte, caso você queira fazer uso disso. Não pra sempre, mas pelo bom tempo em que você decidir ruxar. E aí você fala, isso é muito roubado. Sim, mas assim, enquanto você estiver com esse livro, você vai ter que ralar, cara. E você vai ter que ralar até o ponto em que você quiser fazer o usufruto das maestrias. Eu só vou poder desenvolver esse raciocínio depois que as maestrias estiverem de fato aí e todas as expectativas se confirmarem. Até lá a especulação, então eu não posso falar sobre isso. Mas a gente não vai poder ruxar a XP pra sempre. Então a existência desse item agora, à beira das maestrias serem lançadas e pelo menos um pouco depois delas serem de fato lançadas, ele faz sentido e depois ele vai cair em desuso. Então assim, Pay to Win nós temos 125%. Aí jogando você vai fazer Chassult, você vai fazer Fluent, você vai colocar aquele pergaminho que você coleta por aí no mapa. Então você fica com mais 28%, tudo bem? Então Pay to Win 125%, não Pay to Win 28%. O que você tem? 153%. A Chai vai ganhar mais 5%. Então antes de você achar que vale a pena mudar pra Chai porque ela upa 5% mais rápido, ela é foda porque você não vai conseguir acompanhar porque ela vai upar 5% mais rápido. Você vai sair de um ácido de 153% e você vai pro máximo de 158%. Ficou pequenininho aqui, né? Apareceu que eu dei uma diminuída na coisa. Mas é basicamente isso. Vamos colocar grande aqui pra aparecer uma coisa super importante. Você vai sair de 153% e vai pra 158%. É esse buff que ela vai dar. Aí se você falar assim, não Fausto, você tá falando bosta porque é 5% em cima de 153%. Temos evidências disso? Não temos. E mesmo se for 5% em cima de 153% não é o que vai te deixar rica de XP de coleta. Se eu acho que vale a pena? Não. Se você não tem char de life skill, se você nunca fez life skill na sua vida e agora você quer fazer, cara, vá pra Chai. Pelo amor de Deus, vá pra Chai. Porque você vai colocar peso nela e ela já tem mais peso. O cap, o máximo de peso dela é superior a todos os outros e ela vai dar mais despedida que todos os outros. Mas assim, se esse 5% me incomoda, cara, não. Porque assim, pra você chegar onde eu tô hoje, coletando com a caçadora, desde que abriu esse servidor aqui, você vai ter que ralar e vai ter que ralar muito. Enquanto você estiver upando o XP da sua coleta, eu já vou estar usando as maestrias que aparentemente, pelo que tudo indica e pelo que nós temos evidência até agora, ao usar 7 da maestria você tem o buff, mas aí você não ganha XP ao coletar. Então eu já vou ter alcançado a minha meta e eu vou estar coletando constantemente na minha meta e você ainda vai estar upando pra um dia talvez poder fazer uso desse buff do XP na coleta feita com a maestria. Então isso daqui me incomoda? Não. Justifica jogar fora todo o progresso que você fez até hoje e começar do zero, machai? Depende desse progresso. Depende do seu progresso. Se você tá artesão, cara, artesão você consegue num dia. Se você quiser ser hardcore, se você quiser jogar, se você quiser se dedicar a life skill, se você quiser se dedicar direito a artesão, você paga num dia. Então se você tá com medo de começar life skill num outro char, porque você já tem artesão naquele que você faz, cara, pega uma chai e upa ela. Agora se você já tá mestre, se você já tá guru em todas as suas life skills, você quer recuperar energia somente no seu char principal, naquele que você já faz life skill, deixa essa galera ficar com esses 5%. A hora que você estiver coletando, passa naqueles jarros lá, pega um pergaminho, ele dá 5% também. Você não vai morrer por causa disso daqui, não. Isso daqui não vai fazer essa diferença toda que vocês estão pensando. Eu acho que tem que ter... Eu acho mais justo existir a chai com esses 5% do que existir esse livro aqui. Minha opinião. Isso daqui dá direito a quem quer começar agora, alcançar quem já começou há muito tempo? Dá. É justo que ele exista? Eu vou deixar vocês discutirem aí, eu não quero me meter nesse assunto, ok? Espero que seja útil, a gente se vê na próxima.